Esta é uma pessoa alienada. Ela trabalha em uma conceituada empresa de fast food. Ela tem muito trabalho todos os dias e pouco tempo para ela própria. Mas em casa, passa fome. Este é outro alienado. Ele trabalha como pedreiro. Casas e mais casas. Mas em casa, mora em condições precárias. Por último, temos este, que trabalha em uma empresa de automóveis. Constrói carros e mais carros que dão lucro aos seus patrões. Mas com seu salário, não tem condições de comprar um carro que ele mesmo montou. Todos estão em seu dia de folga. Se sentam na frente da televisão. E vem uma propaganda. Na verdade, eles não precisam daquilo. Mas acabam comprando. Por quê? Todos Estão Alienados Outro dia de mais estresse. Mais um dia de aborrecimento. O emprego onde era um lugar feliz, agora só vive tristeza. Acorda cedo, todos os dias, porém não tem a mesma vontade de ir trabalhar. Mais um dia de folga. Infelizes Estão tristes. Porque, no outro dia, terão que voltar para a mesma rotina estressante. O dia de pagamento. Recebem pouco, mas não vão atrás dos seus direitos. Fazem. Chega perto dela e pergunta por que ela está triste. Ela diz que quer mudar de emprego e tem certeza absoluta de que vai. Ele diz que não vai dar certo. Que é melhor ela ficar onde está. Porque as coisas podem piorar. Dois amigos veem ele triste e perguntam o porquê. Ele diz que quer mudar de emprego. Um diz para ele ir que ele consegue. O outro diz que não vai dar certo. Ele está em dúvida. Mas se ele está em dúvida, ele já está alienado. A alienada conversa com sua amiga e diz que está disposta a trocar de emprego. Sua amiga lhe dá a maior força. Diz para ela ir seguir em frente. Assim, a alienada é libertada. O outro diz que está disposta a trocar de emprego.